Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo da saga do livro da Intrínseco, gente. Agora chegou mais uns livros que eu tinha dito que ia chegar e eles estão aqui, gente. É uma quantidade grande de livros e assim, gente, vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes, ok? Só mais uma coisa, gente. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar o seu like, de se inscrever no meu canal, de seguir as redes sociais que vai estar passando em alguma parte aqui do vídeo e também, gente, de ativar o sininho porque vai estar ajudando muito no engajamento do meu canal e no crescimento dele porque assim o YouTube vai estar enviando, né? Ele vai estar fazendo mais notificação pra outras pessoas verem. Ah, e só mais uma coisa, gente. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon usando o meu link, fica à vontade, gente. Vai estar ajudando muito no engajamento do meu canal, vai estar ajudando no crescimento do meu canal e estar trazendo pra vocês conteúdos, mais conteúdos sobre o assunto, sobre livros, enfim, gente. E detalhe, não vai ter nenhum custo adicional na sua compra, então pode ficar tranquilo, mas vai estar ajudando com alguma pequena comissão que a Amazon vai estar dando pra mim e assim eu vou poder estar trazendo pra vocês mais sobre livros, mais resenhas, enfim, gente. É isso. Então vamos começar esse vídeo porque eu quero contar, porque eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes, ok? Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi, gente! Enfim, gente, vamos lá. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo da saga da Intrínseco, da saga dos intrínsecos usados. Como assim? Vou explicar rapidinho. Eu tô gravando esse vídeo, foi tipo um boxe, vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Que eram os livros que eu tinha comprado, tipo na época da Prime Day, que só chegaram agora. Só que assim, gente, por que livros da Intrínseco usados e saga da Intrínseco usados? Por que, gente? Esses livros daqui atrás que vocês estão vendo são os livros da Intrínseco que eu comprei e todos, todos eles são usados, gente. Eu já fiz, inclusive, o primeiro vídeo explicando mais ou menos o porquê que eu fiz isso, porque vou tentar resumir bem rápido, porque assim, gente, vou tentar falar rapidinho. Eu tô comprando livros da Intrínseco usados em boas condições, porque eu ia assinar no final de julho, começo de agosto, mas a Intrínseco usado vai encerrar, vai encerrar agora em setembro. Então, pra mim, não achei válido eu comprar, eu comprar não, eu assinar o clube de assinatura da Intrínseco usado. E assim, e não conseguir comprar vários livros, eu vou conseguir chegar mais de um livro. Se eu tivesse pelo menos seis meses, um ano, eu com certeza iria assinar. Mas como só tinha, vamos dizer, um mês, pra mim não achei válido. Então, eu achei melhor o que comprar livros da Intrínseco usados, porque eu sempre quis estar na minha estante esse arco-íris, então eu tô formando o arco-íris. E aí eu comecei a saga da Intrínseco usados. Eu já lancei o primeiro vídeo, já lancei um bookshelf tour também, já tem dois vídeos falando sobre a Intrínseco, tá, gente? Um é sobre, tipo, um box, uma coisa assim, e o outro é mostrando os livros, tipo um bookshelf tourzinho, assim, da Intrínseco. Esses aqui são os que já chegaram, e esses aqui foram os que chegaram essa semana. Esse vídeo vai semana que vem, ele vai ser enviado semana que vem, então vamos dizer que já tem uma semana, tá, gente? E assim, todos eles, todos os livros que eu compro, eu sempre falo com o vendedor, porque eu tenho receio de comprar um livro usado que não esteja em boas condições. Então, eu sempre falo com o vendedor, sempre converso com o vendedor, e pergunto, tiro foto, me informo. E assim, gente, tá dando certo pra mim, né? Os livros vêm barato, em boas condições, e pra mim eu nunca tive problema. Na verdade, só tive uma única vez que não foi enviado o livro. Mas pra mim, se não enviou o livro, eu recebo o valor de volta porque eu compro uma Shopee. Então, pra mim é válido. Eu não compro em nenhuma outra plataforma porque eu tenho medo de pagar e não tenho dinheiro de volta caso a pessoa venha com algum defeito ou a pessoa não me envie, né? Então, pra mim é mais válido comprar pela Shopee. Aí eu comprei esses, inclusive, na Shopee. E assim, gente, foi muito gratificante porque eu já falei com os vendedores, eu consegui vários livros com promoções e pra mim é ótimo, né? Então, vamos começar esse vídeo porque eu vou fazer esse unboxing, porque eu já tô falando muito. Então, vamos começar esse Paranáue porque eu quero mostrar porque eu também quero ver, né? Porque eu vou ver junto com vocês. Eu também não vi, só vi as fotos, mas não vi assim, cara a cara, ver mais perto, só nas fotos mesmo. Então, vamos lá, começar esse vídeo porque eu quero mostrar com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui algumas caixinhas, gente. Eu vou, talvez, até só abrir, passar a parte da caixinha, né? Só abrir a caixinha e depois mostrar o livro pra vocês, tá? Pra o livro não ficar muito, pro vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Ah, esse primeiro livro, eu já sei qual é, gente. Eu vou tirar do plástico e vou mostrar pra vocês, beleza? Então, gente, tô aqui tirando do plástico, eu já rasguei. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, tirei do plástico. O primeiro livro é na estrada com o ex. Eu comprei esse, eu lembro, eu comprei esse por R$25,00 e, se eu não me engano, R$0,70. Então, olha, gente, a vendedora me mandou vídeo, me mandou foto, tá em perfeito estado. E o livro, na estrada com o ex, né, da Betty O'Leary, uma coisa assim, gente. É, um livro dela, normalmente, tá na faixa de 30 pra cima. Eu já tenho a troca e tenho também Teto para Dois, se eu não me engano, esses dois é dela. Então, eu acho que eu tenho esses dois. E eu queria comprar esse livro na estrada com o ex porque eu achei muito divertido o título. Eu só sei que ela, a menina, sai em viagem com o ex, eu não sei o resto da história, gente, sério. Mas, como eu já vi resenha do livro Teto para Dois, né, e do livro A Troca, eu falei, opa, deve ser interessante tanto quanto esse. Então, eu comprei nesse verde maravilhoso, verde mato, verde floresta. E, gente, tá perfeito. Vamos ver. Ô, opa! Recebi bilhetinho, ó. Aqui, a Gabi me mandou. Obrigada, Gabi. Ai, que bonitinho, gente. Olha, eu ganhei marca página. Ó, não é... Ah, esse aqui eu acho que é o marca página do livro. Não, não, né, não, não sei. Enfim, gente, ganhei marca página, eu tô feliz, opa, tô feliz, tô animada. E a fitinha e a folha de guarda é maravilhosa. Quando eu vi essa folha de guarda, gente, eu fiquei chocada. E a diagramação. Vou mostrar assim de pertinho. Gente, olha o seu folha de guarda. Muito perfeito, né? Esse é o primeiro livro que é na estrada com o ex, tá, gente? Gente, perfeito. Veio em perfeitas condições. E vamos pro próximo, porque esse vídeo não pode ficar muito longo, porque os meus vídeos estão ficando muito grandes. Então, vamos lá. Eu vou pra essa caixinha aqui, que eu acho que dá pra abrir rapidinho com vocês. As outras eu acho que eu vou ter que parar o vídeo um pouquinho pra poder abrir. Mas vamos lá. Abri, 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 abri. Vamos lá. Uau, gente, veio até comigo. Uau, pessoa feliz. Recebeu do mil. Nossa, olha, me deram até cartinha, gente. Não, olha isso aqui. Tô muito animada. Olha isso aqui, gente. Eu adoro esses desenhos nessas pegadas meio, como eu posso dizer, nessas pegadas meio desenho japonês. Porque eu sou fãzinha da cultura japonesa. Aí veio isso aqui, um cardzinho com gatinho. Eu vou botar logo assim, bem perto de onde eu estudo, pra poder ficar bem de foco. Ai, que bonitinho, gente. Olha, ganhei um adesivinho. Olha que bonitinho. Ele brilha, velho. Nossa, eu não sei se eu tava vendo o vídeo, mas ele fica brilhando. Ai, ganhei também o cardzinho da pessoa. Olha que bonitinho. Ai, gente, que fofo. Ai, muito fofo. Eu adoro ganhar brinde, gente. Quando eu ganhar o brinde, eu fico muito feliz. Mas vamos lá. Ó, vou tirar aqui do plástico. Esse aqui é rapidinho, dá pra tirar, ó. Ó. Esse aqui eu já sei qual é. Ah, esse veio com um pequeno defeitinho aqui na capa. É, defeito. É. Tipo um risco. Não sei se aparece aqui no vídeo. É tipo um risco, olha, gente. Mas, de resto... Ah, e aqui também ficam umas manchinhas. Mas essas manchinhas eu já sabia. Eu já tinha falado com a vendedora. Tava na descrição do vídeo. Mas, como era o livro da casa holandesa, né? Eu achei legal. Opa! Veio o card e o marca página da coisa. Olha, o card da casa holandesa e o marca página da casa holandesa, gente. Ai, que legal! Eu ganhei mais brinde do que eu esperava. Só pelo brinde eu já tô feliz. E olha, a folha de guarda é naquela versão antiga, né? É tipo... E... E essa cor é meio tipo... Meio vermelho, cereja. Olha, gente. Que bonito! Pera aí. A casa holandesa aqui, gente. De resto, tá tão perfeito. Ó. Não tem defeito algum. E... Deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, maravilhoso, gente. Já amo. Vamos pra próxima caixa, né? Eu vou abrir essa caixa e aí eu mostro o livro pra vocês. Porque senão, gente, vai ficar muito grande esse livro, né? E eu acho que a diagramação não precisa mostrar muito, porque eu já mostrei no primeiro, né? Vou mostrar só mais um e depois eu não mostro, tá, gente? Porque vamos ser realistas. Eu já mostrei a diagramação aqui pra vocês. E ela... É grande. Ela é grande. Dá pra você ler. Então vamos lá. Vou passar aqui, vou abrir essa caixa e mostro o livro pra vocês, beleza? Então, gente, eu já abri a caixa, tá? E eu vou mostrar o que tem dentro. Como eu disse que eu ia abrir, né? Vamos fazer... Vamos fazer aqui, ó. Então vamos lá, gente. De início, eu recebi isso aqui, hein? Como agradecimento, né? Também recebi esses marca-página. Que é o bonito. Eu gostei mais desse, gente. Achei esse mais bonito. Parece meio vintage, sabe? Eu achei meio vintage. É... Veio também... Isso aqui. Clube de leitura. Da Intrínseco. Eu acho que é pra botar o marca-página. É porta-marca-página. É isso mesmo, gente, ó. É da Intrínseco mesmo. Veio com o livro. Ah, esse também... Esse já veio com a revistinha, tá? Porque os outros dois não vieram. E esse é o 22. Que é a Dança da Água. Agora vocês já sabem o livro, né, gente? Então vamos lá. A revistinha eu vou só folhear aqui, né? Ó. Que lindo, né? E agora o livro da Intrínseco. A Dança... A Dança da Água. Ó. Ele parece que não tem nenhum defeito de início. Não, ó. Vou mostrar. Assim. 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 E assim. Não tem defeito. Tá perfeito. Não tem mancha. Não tem nada. Vamos olhar dentro. Ah, ó. Veio com outra marca-página. Tô cheio de marca-página, gente. Mas a gente gosta, né? Óbvio. E veio com a folha de guarda nesse azul. Ele é um azul... Azul, tipo cor de céu, mas tipo o céu de noite, quando tá anoitecendo. Sei lá, gente. Enfim. Ele vem nesse azul. E a fitinha é o azul mais escuro, ó. É o azul mais escuro. A diagramação mesmo, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. E o livro bem perfeito. Está. Mais um pra minha coleção de azul, porque eu tava sem azul. Aí eu achei esse livro e falei, opa! Ai, gente. Blusa, assim, que é de... Ai, que blusa chata. Blusa que é de estilo de... Ai. Chaves é muito chato. É, gente. É uma blusa meio estilo chave. Mas enfim. Vamos lá. Então, veio perfeito, gente. Maravilhoso. Eu já amei. Agora vamos pro próximo, porque é a última caixa, né? É a última. Então eu vou abrir aqui e eu vou mostrar pra vocês. Só que quando chegar a um certo ponto, eu vou tirar, eu vou parar o vídeo e vou começar e vou mostrar pra vocês só o livro, tá? Opa! Porque no último unboxing que eu fiz, nos últimos unboxings, eu rasguei um dos livros da incêndio. Então, fiquei meio preocupada. Tá? Tá, isso aqui meio estranho, né? Mas enfim. Veio num... Num saco. Não, esse vendedor não foi muito gentil na hora da entrega do livro. Poderia ter embalado muito melhor. Olha o que que deixaram. Estranho. Enfim. O último livro é a história de Sugimbae. Ele é nesse verde água. Ele tá em perfeito estado. É do Douglas Stuart. Ó. Ele tá muito bem. Eu tô vendo junto com vocês, tá, gente? Ó. Ele tá perfeito. É nesse tom verde água. E olha essa folha de guarda que linda, gente. Combino muito. O preto com o verde água ficou perfeito. E agora a fitinha. A fitinha é meio um verdinho clarinho, sabe? E vocês já estão vendo a diagramação, né? Então não preciso mostrar, não. E ele veio perfeito. Ele dá pra ver que é um calhamaço, né? E tá maravilhoso, gente. A minha coleção aqui. Mais quatro livros pra minha coleção. Peraí que eu vou pegar. Mais quatro livros pra minha coleção. E é isso, gente. Tô muito feliz. Ó. Tô muito feliz. Mais livros pra minha coleção. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre isso. Inclusive eu vou estar trazendo vídeos sobre a minha saga, né? Dos livros da Intrínseco usados. Porque eu até então já fiz dois vídeos. Vamos assim dizer. E agora o terceiro com os meus outros livros. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar trazendo. E eu espero estar com uma coleção de arco-íris daqui a algum tempo. Aí eu mostro pra vocês com mais calma e tal. Então é isso, meus amores. Um grande beijo. E bye!